E aí galera, tiro um pouco vocês, espero que sim, hoje eu estou aqui para mais um vídeo aqui do meu canal que é comprando as novas armaduras do PKXD Mas antes já deixe seu like no vídeo e já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo, ok galera? E bom, é o seguinte, como vocês sabem saiu a nova semana game né? E galera, chegou essas armaduras incríveis Cada uma é 380 gemas e se vocês quiserem tudo junto é 680 gemas Só vou comprar uma armadura porque as duas tem o mesmo poder Então é isso, vamos comprar gente, eu estou tão ansiosa Vamos lá, comprando e... Primeiro veio o sapatinho, depois veio a luva, depois o capacite, gente que lindo Também veio a calça, depois veio o peitoral e só E aqui está a outra armadura para eu comprar Então agora vamos colocar as novas armaduras, gente, eu estou tão feliz Gente, olha essa blusa As cores já são muito lindas Agora a luvinha, vamos lá colocar a luva Que maravilhoso Muito linda, muito linda gente Pera aí agora, nossa, que armadura muito linda Bom gente, a armadura não tem mochila, então eu vou tirar E também nós temos o capacete, que o capacete é coisa maravilhosa Gente, o capacete é incrível, olha só Ela se fecha também Eu vou tirar esse fone aqui, só para mostrar para vocês melhor Que linda E vou salvar o look e vou tirar por qual, gente? Acho que essa Pronto E agora vamos ver qual poder essa armadura tem Não, ela patina Meu Deus Gente, ela patina E ela fechou o vidro Vê, quando a gente está andando Ela não fecha o vidro Agora quando a gente está de patins Ela fecha o vidro automaticamente Isso não é incrível Mas pera Olha aí a velocidade dela O pulo também é muito alto Muito bom Vamos testar essa armadura lá na Crazy One Será que eu vou ganhar em todas? Vamos descobrir O que vocês acharam dessa armadura? Coloquem aí nos comentários para eu saber Porque sinceramente, eu amei Se a armadura roxa é bonita Imagina a armadura amarela Eu gostei mais da roxa Porque tem mais cara de menina Tá, eu vou agora Entrar na Crazy One Vou esperar uns minutinhos E vou andar aqui com patins E é isso Gente, tem um monte de pessoa aqui Eu acho que eu vou ganhar de tudinho, né? Mas eu vou tentar aqui o meu melhor Vamos lá 3, 2, 1 e... Valendo Nossa Não! Ah não, gente Essa armadura atrapalha muito nas portas Mas ela é muito rápida Olha isso Tô mais rápida do que todo mundo Ó E o Stibris que ela dá, galera? Você tem que ficar bem juntinho da porta Ah não, não acredito Eu podia vencer e não venci Mas eu vou tentar aqui de novo Vamos lá Tuturu, tutu Gente, eu passei do menino O menino tava na minha frente Tô passada Chocada Meu Deus Gente, eu tô muito feliz Eu vou ganhar sempre Imagina a Milana com essa armadura Do jeito que ela é no pé Eu vou ganhar sempre dela Mas isso é o de menos, né, gente? Ganhei 3 estrelas com essa armadura E ninguém chegou até agora Chegou duas pessoinhas aqui Não, só uma Eu tô olhando muito Muita coisa Mas olha isso, gente Então, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like no vídeo E já se inscreve Aqui no meu canal Para não perder nenhum vídeo Ok, galera? Então, tchau, tchau Fui!